Cariê, se eu falar com o Cariê e me emocionar sobre falar com o Cariê, é um negócio muito sério, o Cariê é um homem que o Espírito Santo um dia vai descobrir a importância dessa figura para a comunicação. Você não está só se emocionando não, você está me emocionando, porque eu também trabalhei lá há 13 anos e eu sei o quanto ele era importante, o quanto ele era bacana. Se você me deixar contar uma passagem aqui, seríssima, eu tinha uma grande popularidade no rádio, o meu programa no rádio era o programa de maior rentabilidade da emissora inteira, eu tinha uma, escrevia para o Jornal da Gazeta aos domingos, uma página inteira de música e fazia televisão, mas na televisão eu fazia o braço, eu ainda não botava a cara, eu só fazia entrevista de braço, só aparecia meu braço, passei dois anos botando meu braço lá para poder sair de trás da câmera e ir para frente da câmera, para aprender a me comunicar com as pessoas através desse veículo maluco aqui. E aí eu morava em Manguinhos e no final de semana, na segunda-feira cedo, eu corria para a Gazeta. Na Leitão da Silva, eu vou falar Leitão da Silva, que era de bloquete na época, ainda não era asfaltada, eu passei numa rua e um garoto de 11 anos de idade atropelou meu carro e pegou no pneu de trás do meu carro. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém dessa forma, que eu vou contar para vocês. Aí o garoto foi atropelado pelo meu carro. Quando eu olhei no retrovisor, eu vi a bicicleta, encostei numa fábrica de leite que tinha ali na frente e fui lá, socorri, ajudei, o garoto faleceu. Eu pirei, eu simplesmente me transformei no pior sujeito que você possa imaginar, na face do universo. Não sei se você, infelizmente, já passou por cima de um animal na rua, um cachorro, um gato, o que for. Passar em cima de um ser humano e matar um ser humano, cara, foi um dos piores momentos que eu posso ter passado na minha vida. E eu pirei, larguei tudo e me escondi em Manguinhos. E fiquei escondido em Manguinhos. Nesse meio tempo, eu tive que vender um apartamento que eu tinha na Leitão da Silva, com o César e Lau, edifício Havaí 501, para poder pagar advogado, pagar hospital, para poder... E um cara que era um conhecido me deu uma grana e depois a gente acerta a papelada. Ele me deu uma grana para ajudar a pagar aquele momento maluco que eu estava. E eu pirei e fiquei escondido em Manguinhos. Um dia chega um sujeito chamado Heitor Nogueira, foi diretor comercial da Globo daqui, da TV Gazeta. Edu, vai lá que carinha quer falar com você, o dono quer falar. Não, não vou lá. Vai lá, hoje é domingo, vai lá amanhã, o carinha gosta de você. Não vou nada, rapaz, você está doido. Vai lá, cara, não custa nada. E eu fui. Cheguei na Gazeta, já na Sede Nova. E os dois me receberam na recepção, Carier e Heitor Nogueira, o dono e o diretor comercial. Vem aqui na minha sala. Eu subi, fui para a sala dele. Ele puxou uma pasta amarela, lembro como se fosse hoje. E ligou para a Maria Helena, que era do RH. Maria Helena, traz aqui não sei o quê. Aí eu assinei aqui, Edu. Assinei minha demissão, né? Assinei lá minha saída. Ele fechou a pasta, entrou o gerente do banco, que tinha uma agência do banco lá. Eu assinei mais ou mais outras coisas lá. Eu estava completamente fora do mundo, cara. E aí, Carier abre uma gaveta e entrega a chave do meu apartamento. Ó, pegamos o seu apartamento de volta. Esse aqui é o cartão do nosso advogado. Haroldo Limonge. Então, nós recuperamos o seu apartamento. E o que você assinou agora aqui foi financiamento para você nos pagar de volta, quando você puder, o tempo que for necessário. Você, quanto tempo você não vem na casa? Ah, eu não. Tem 15 dias. Você está de férias. Volta para Manguinhos e fica lá. Daqui a 15 dias você volta. Então, esse é o Carier. Esse era o cara que fez a Rede Gazeta. Igual a mim, tem 50 dizendo para ele assim, muito obrigado, cara. E eu senti muito no poder ir no enterro dele. Porque, diante dessas condições que nós passamos, ninguém podia sair. Então, eu cansei de ver Carier indo para a reunião e parando com a funcionária da faxina. Falei assim, ó, não esqueci de você não. É aquilo que você me falou, está anotado. Da mesma forma que virava para o governador. Governador, não esqueci de você. Ele era assim mesmo, cara. Então, esse ser humano, esse cara, é de uma importância na minha vida estúpida. Eu não poderia estar aqui agora. Eu poderia ter pirado no meio do caminho, cara. Que era a tendência. Sim. Porque você provavelmente estava vivendo um processo de início de depressão, né? Porra. Numa época que nem se existia esse diagnóstico de depressão. Eu ia para a areia duas, três horas da manhã, cara. Eu ia para a areia, para a areia em frente da minha casa e passava a areia na perna até ficar em carne viva, rapaz. Para parar aquela sensação de... Do tranco. Cara, eu não dormia, cara. Isso demorou muitos e muitos e muitos anos para ficar livre dessa sensação. Cara, eu não imagino uma sensação dessa. É horrível, cara. Deve ser muito ruim, cara. É um negócio muito ruim. Quer dizer, foi provado que eu não tive culpa, não sei o quê, tal, tal. Mas a culpa não sai de você, cara. Sabe? É um negócio muito maluco. Por mais que alguém bata no seu ombro e fale assim, não, você não é o culpado, você não é o culpado. A carga que você carga, se você for um sujeito normal, né? Porque tem gente que talvez a gente vê aí bandidos matando, não estão nem aí para nada. Mas se você for um cidadão comum e mortal, você sente isso de forma... Mas se você for um cidadão comum e mortal, você sente isso de forma... Mas se você for um cidadão comum e mortal, você sente isso de forma...